Olha a Paty passeando com o Bruno. Será que o Bruno está curtindo? Olha só, deve estar olhando para tudo, achando tudo legal. Oi. Seu preguiçoso. Oi, querido. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia, Bruno. Gostou do passeio? Gostou do passeio? Tio papão? Tio papão? Tio papão? Tio papão? Que bonita